Oi, tudo bem? Hoje eu fiz um vídeo pra vocês diferente, tá? Porque fiz uma receitinha, tá? Eu vou passar pra vocês uma receita de um petisco bem legal pra você servir quando você for receber alguém e tal. Super faz sucesso, todo mundo gosta, tá? E é muito fácil de fazer, por isso que eu resolvi dar essa dica. E quero oferecer isso pra minha amiga Carlin, né? Carlin, ela me sugeriu que eu fizesse um vídeo desse petisco tão saboroso, tá bom? Então entra em servir bem, você dá aquele toque especial pra quando você for receber seus amigos, sua família, tá bom? Então fica aí que eu vou te mostrar. É bem fácil e uma delícia, tá bom? Sucesso garantido! Então, olha, você usa queijo do tipo grana, tá? Você pode escolher a marca que você quiser. Existem várias marcas no mercado. A melhor marca que eu acho é a Primadona, tá? O vermelho. Aqui em Curitiba, a gente sempre encontra no supermercado Festival, Angelone, que são os supermercados que mais tem variedade de queijos. Também no Santos Club existe uma embalagem bem grande, ele já vem fracionado, assim, todo picado, o que já facilita o trabalho. E aí você joga por cima açúcar mascavo ou açúcar demerara ou açúcar cristal, mas ele não pode ser um açúcar refinado que não fica com o efeito desejado. Aqui eu tô usando o açúcar demerara, tá? Que eu acho que dá um sabor bem legal. Daí você usa o maçarico, pega um maçarico e queima, tá? Até ficar bem, todo bem douradinho. Ele dá aquela derretidinha e vai ficar douradinho o açúcar. Dá aquela queimadinha no açúcar com queijo. E pronto. Está pronto e delicioso, gente. Esse meu maçarico aqui, ele é pequenininho, então, assim, demora um pouco mais. Mas não tem problema, é só você ter um pouquinho de paciência. Mas, ó, se você não tem um maçarico, vale a pena você, eu vou dizer que vale a pena você investir, sabe? Porque você pode utilizar pra várias coisas. Pode fazer um creme brûlée, pode fazer alguma coisa, uma banana aflambada e depois usar o maçarico. Então, tem vários preços, tá? Existem uns maiores e tal. Mas eu acho que vale o investimento, tá bom? Se você gosta de se aventurar na cozinha, eu acho que é uma peça imprescindível pra você ter aí na sua dispensa, tá bom? E aí, não ficou legal? Sério, experimenta, gente. Faz na sua casa que você vai adorar. E é um petisco que faz o maior sucesso, como eu já falei pra vocês. Então, vale a pena tentar, tá bom? Obrigada por ter assistido. Espero que Deus te abençoe muito mesmo. E volta sempre aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo rosa.